Fala aí galera, o Wesley na área, seja muito bem-vindo ao canal O Pulo do Gato na Construção. Nathan, bom dia filho, mais um trabalho, o Nathan tá saindo aí pra gente filmar tudo hoje, vamos lá, vamos pra luta, tem muita coisa pra fazer hoje, muita coisa boa. Ô, cadê vocês? Aí Joana, de novo, a gente chega cedo e o povo não chega pra trabalhar. Aí Madeu, esse povo não é muito bom de obra não é? Não, nessa hora estão dormindo. Café já tá na mesa e o povo não quer nada. Café já tá na mesa, filmou até o jacaré, não foi? Não vai encontrar lugar na areia da praia, demora muito. Bom pessoal, vamos lá, mostrar pra vocês aqui ó, o que que o vazamento nessa laje já fez, tá ó, dá uma olhada, olha isso aí, já estourou tudo. Galera tá aqui ó, Samuel, mestre, Nathan, vamos lá, HiFlex, Base Coat, Elastimente, Ultra Grip, vamos pra cima. É aqui mesmo né Joana? É. Ó pessoal, tá vendo como é que já estourou bem a casa? Ó, olha lá, bastante infiltração ó, é, já estourou a porta toda, aí ó, agora, olha como é que tá aqui dentro, só pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui ó, pra quem nunca viu, já criou estalactite. Olha aí pessoal, ó, ó, isso ali que você tá vendo ali ó, é tanta infiltração, que criou o que a gente chama de estalactite na, na live. Você já viu isso? Pois é, isso é pra você ver o tanto que infiltra aqui ó, tá vendo? Olha aí ó, ó. Vamos resolver? Vamos que vamos. Aí, aí galera ó, aí ó, olha o que o carbonato de calça já fez aqui ó, 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 aqui já virou pedra já ó, fica como se fosse uma pedra de sal, tá vendo? Não. Tá aí ó, olha lá, olha lá, olha como é que já tá estourando ali já ó, vou mostrar pra vocês lá em cima agora. Aí galera ó, essa é a laje, tá vendo como é que tá ó, tem piso, a gente vai arrancar esse piso aqui, tá? Porque colocaram e tá prendendo a água. Tá aí ó, tá desse jeito, tá? Vamos limpar. Primeiro vamos limpar tudo. E depois vamos ao trabalho, tá? Eu acredito que vocês vão gostar muito do que a gente vai ensinar hoje aqui pra vocês. É um problema crônico, né? Que existe hoje e a gente precisa resolver. Então vamos resolver. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso, tá bom? Quer contratar nosso serviço? Basta ir na descrição, ligar pra nós. Vou deixar o meu número aí, meu e-mail. Me chama no direct, me chama onde for aí. E reza pra eu ver. Porque às vezes eu não consigo ver não. E reza pra eu ver. Se inscreva no canal. 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 Ele é o promotor de aderência. A gente vai agora passar ele em cima desse piso todo. Para promover uma aderência. Para que o elastimento não solte. Tá bom? Ele é um produto sensacional. A ultra gripe é sensacional. E a gente agora vai passar ele aqui. Então vamos lá. Vamos lá para vocês verem. Uma informação importante. Se você passar ele em porcelanato. Qualquer lugar ele pega. Tá? Uma informação importante. Você tem lá um piso na sua casa. Poxa, eu não quero quebrar. Quero botar piso sobre piso. Coloca ele. E depois você cola uma argamassa aí. E a C3 e acabou. Vai embora. Passar ele. Ele? É, com o pincel. Ele rende muito. Tá vendo essa água aqui, chefe? Por que que eu não vou diluir. Jogar água nele. Jogar na pia. Tem água no chão. Entendeu? Para não. Para não ter nenhum problema. Tipo assim. Porque se eu diluir. Vai ficar muito ralo. Ó. Chefe. Vamos atacar aqui agora. Ó. Um para alto. Para cá. Para ganhar. Para mim ganhar no espaço. Tem dois pincel. Esse aqui também, pessoal. Já é um. Já é um. Já é um. Já é um. Também, tá? Ele não é só para o motor de aderência, não. É. Cozinha lá em casa. Que vai ser o quarto do meu filho lá. Eu vou passar ele. E eu vou embaçar tudo. Para mim não quebrar o piso daquela quebradeira. Ah, quebrar o piso é muito ruim. Entendeu? Aí eu vou aplicar ele. Isso aí. Ó. Ou tu vem para cá assim, ó. Que aí eu já pego esse canto. Vem de lá, chefe. Um para um lado, outro para o outro. A mão que eu estou falando. Qual é o nome dos teus filhos, Samuel? Marcelo e Luana. Ó. Marcelo e Luana, aí, ó. Seu pai está famosão. Está na televisão. E a esposa? Qual é o nome da esposa? Manda um beijo lá para ela, Samuel. Beijão, meu amor. Tem que ser romântico, Samuel. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, olha só, dá uma olhada aqui, ó, isso aqui, olha o luxo que o cliente preparou pra nós aí, ó, ó, aí, ó, vocês aí que não são do Rio de Janeiro, duvido que a galera, o patrão de vocês trata vocês assim, ó, aqui é assim, filho, ó, olha lá, a carinha da galera lá de felicidade ali, ó, olha lá, olha o xandão, tô até gordinho já, ó, é, pessoal, graças a Deus, né, isso aqui merece ser filmado, isso aqui é o tratamento dos nossos clientes, viu, muito show de bola, Deus abençoe eles, mais e mais, vamos que vamos, vamos pra cima, aí pessoal, ó, uma horinha depois, tá, mais ou menos uma hora, a gente só parou pra almoçar, já tá pronto, já tá seco, principalmente essa parte aqui que bateu bastante sol, olha lá, ó, aqui, ó, já não sai mais, tá, já não tem mais risco de desplacar, agora o que a gente vai fazer, relaxemente, em cima da criança, vamos colocar a manta nos 90 graus, tá, é muito importante, a aplicação da dry manta aqui é muito importante, tá, pessoal, pessoal, pra vedar o canto, beleza, vamos lá, vamos pra cima, aí, Jana, o que que você acha, vê aí, se sai, mete, mete o pezão, e aí, tá bom, nota 10, rapidinho, né, seca, né, vamos lá, pessoal, vamos aplicar, pessoal, olha só, vou mostrar aqui uma coisa, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, a diferença do base coat, aqui, ó, ó, tá vendo as fibras, o base coat, reflex, ele tem fibras, tá vendo, por isso que é importante você fazer o tratamento dos cantos com ele também, ó, tá, das fissuras, tá bom, esse bichão aqui, ó, a gente vai passar os 90 graus, com o base coat, hi-flex, beleza? E aí, pessoal, ó, dá uma olhada, ó, o mestre fazendo menos 90 graus, com o base coat, hi-flex, Samuca do outro lado, e aqui, ó, Carlos, Xandão na construção, fazendo impermeabilização, se inscreve no canal dele e dá like de montão, é, aí, pessoal, ó, Xandão caindo dentro, Natan, Fijim tá trabalhando, ó, de meia, pra sujar, meia, toda mãe dele ficar reclamando no meu ouvido, Joana, nossa eterna, eterna aprendiz, já virou mestre, já, Joana, é, mestre, aí, ó, tá vendo, pessoal, como é que tá ficando, ó, ficando bacana, o piso dele tá tomando uma outra cor, se vocês olharem, aqui, ó, é como se a gente tivesse, é, pintando o piso dele, então, assim, vai continuar com um aspecto bonito, não vai sumir o aspecto do piso, tá vendo, ó, quem olhar vai pensar que é um piso verde, alguma coisa assim, entendeu? Vamos pra cima. Tchau, tchau, tchau.